o ponto forte é a versão automática para 1.6 que não tinha ainda da corte a versão automática O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL E esse vermelho que tá no seu lugar? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu vermelho assim. Olha ali o canel ali.